Alô confrades, bem-vindo ao podcast Home Realista, eu sou o Spider-Mosch, estamos aqui com o Ronald Reagan E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai responder perguntas dos ouvintes, começando com aqui, que é totalmente anônima, vamos lá Se os caras da real só aceitam mulheres virgens, mas ao mesmo tempo dizem que a real não é pra se casar Por que que é mulheres virgens? Pode explicar isso aí? Fala aí Ronald Reagan Ah, porque a gente, eu não vejo nenhuma incompatibilidade nisso, né, porque primeiro Porque a gente quer mulheres virgens, a gente quer, queremos aumentar o valor da mulher Mas ao mesmo tempo com essas mulheres, a gente sabe que a mulherada hoje não segura mais as pernas E não vale a pena se casar com esses trastes aí Quem quer se casar com uma mulher que se sentou num canal viado de rolo? Que valor uma mulher dessa tem? É um valor muito pequeno Por isso que eu não vejo nenhuma incompatibilidade, não vejo nenhuma incompatibilidade nisso A gente querer mulher virgem pra casar E ao mesmo tempo a gente não querer se casar, porque nós vemos a real A realidade, nós nos baseamos na realidade e não numa idealidade Então a gente sabe que hoje o número de virgens é reduzidíssimo Né, virgens disponíveis para casar é reduzidíssimo E ao mesmo tempo sabemos que a mulherada aí tá sentando no canal viado de rolo Ou seja, mulheres imprestáveis para casamento É, porque hoje em dia, não sei se essa pergunta é uma zoeira Porque mulher virgem hoje em dia, tanto faz Não só porque é virgem não quer dizer que ela é vadia e tudo mais Fala mais sobre isso, Ron de Riga Não, é assim Tipo, virgindade não é uma garantida Ah, ela é virgem, tá tudo certo Não As leis do divórcio estão aí Ela também foi influenciada pelo feminismo Ela sabe que quando se casar Ela tem todas as vantagens A única questão da virgindade é A virgindade proporciona ao homem uma certa segurança Mas mesmo assim, ela é uma segurança pequena Dado a nossa atual legislação do direito de família No qual, literalmente, o homem já entra numa corte de família como culpado Um cidadão de segunda classe Exatamente, não é garantia de nada Então, reveja esses conselhos aí Então, vamos para a próxima pergunta aqui O que você acha de mulheres que seduzem? Intencionalmente, um homem só para deixar em banho-maria Ou em banco de reserva O que você acha disso aí, Ron de Riga? Ah, né Nessa parte de relacionamento As mulheres não são nem um pouco tolas Elas querem sempre ter uma garantia, né Caso ela... Para exercer a hipergaminha dela Caso ela não consiga segurar um homem de alto valor Um alfa, um cara rico Ela tem lá um homem no banco de reserva Além da questão do ego, né De ela ter vários homens paparicando Que ela sabe que são apaixonados E que fariam quase que tudo por ela A mulher joga muito bem nisso, né Por isso que elas seduzem Dão atiradinhas Dão umas atiradas Jogam umas migalhas Para pegar os betas Para ter um, vamos dizer, um hall de homens Que ela possa usar Conforme o utilitarismo dela, né De repente aí, um dia que ela quiser Algumas dicas de filme Ela pede para o amiguinho beta Umas dicas de filme Se um dia o computador dela estragou Ela precisa de alguma coisa de informática Ela fala com o amiguinho beta Para arrumar o computador dela E assim ela vai lá Vai montando uma rede de favores Distribuindo essas migalhinhas E como eu tinha falado, né Ela vai tentar... Toda mulher vai tentar pegar Vai querer se envolver com o homem De maior valor possível E caso ela não consiga Ela sabe que tem alguém Alguém que basta ela estalar o dedo Que ela vai ter o relacionamento dela É isso aí Próxima pergunta aqui O que vocês acham do futuro do Ocidente? Onde o homem está mais afeminado Principalmente da Europa Onde a cultura está sendo destruída Com a influência da cultura islâmica Que está tomando tudo O feminismo está destruindo O que você acha disso aí, Rodrigo? É, essa é uma situação bem complicada Por mais que a gente esteja vendo aí Um certo crescimento do conservadorismo É um conservadorismo para mim Bastante aleijado, né É só a gente ver Como os nossos conservamanginas Os conservamanginas Eles estão aí Eles trocar em feminismo Falar em responsabilidade das mulheres É dogma, né Não existe uma cobrança Sobre o papel feminino Sobre as mulheres serem boas esposas E só mais responsabilidades Para o homem O assunto divórcio, então, nem se fala Esse é um mistério esotérico, né É proibido trocar nesse assunto divórcio, né É proibido Vez ou outra Só quando afeta alguém Alguém mais importante É que também se fala Dessas alegações de estupro E... Mas no fundo, tu vê É só mais babação Mais manginismo E... Principalmente no momento agora Que o Ozean está tão perdido Que mais do que nunca Se precisa de homens Não existe Não existe Nenhuma iniciativa Por parte dos conservadores Do resgate A masculinidade Eles parecem até que são mulheres Que eles usam A... Aquela tática de mulheres De ficar em vergonha dos homens Eles só se reduzem a isso Seja homem Seja homem Mas aí eu faço a sua pergunta Como é que... Como é que nós vamos aí Criar homens Dispostos a... Dispostos a lutar Se toda a sociedade É anti-homem Se desde... Se os homens Desde ter idade Já tem sua masculinidade Tolhida Pelo menos 50% dos casamentos Terminam em divórcio Fora essa infestação De mães solteiras Como pode ser possível Esperar que... Que tenhamos homens Forços Numa condição dessa Tão adversa Onde não há Onde a figura do pai Foi totalmente banida E os conservadores Falham e muito nisso E tem uns ainda Que nos criticam, né Sei lá Ninguém aqui É dono da verdade Vamos dizer De repente A possibilidade De não estar fazendo O melhor trabalho possível Mas O único O único grupo Que tem alguma iniciativa De resgate da masculinidade Somos nós Até agora Eu não vi um conservador Fazendo isso Exatamente Você está dizendo aí Que o realista Resgata Todo esse Masculinismo Vamos ser homem Os conservadores Por que eles erram disso? Porque eles Utilizam As raízes Do conservadorismo Tradição Tudo mais Só com isso Dá para eles Ser Mais homens Por que Hoje em dia Eles não conseguem Ser desse jeito Ser feminino Fale aí Eles também Eles também Né Ninguém Mesmo Mesmo os conservadores Eles sofreram Também Sobre o saco Do feminismo A queda Do cristianismo Porque Hoje em dia O cristianismo Está uma religião Profundamente Afeminada Tu vai numa igreja Eu tento Às vezes ir à igreja Mas é complicado Amiga Parece um Parece aquele programa Da Da Aquele programa De auditório De mulher É só Sentimentalismo E não se E não se Não se Fala Da Da Das Das Virtudes Guerreiras Cristãs E é só Aqueles Aqueles Fazendo Aqueles discursos Irmãs Irmãs Pô Não há Não há Quem aguente É aquele discurso Jesus Paz e amor Né É Pô O cara morreu Na cruz O Jesus Tinha bolas Amigo O cara carregou a cruz Aguentou chicotada O cristianismo Não é religião De mariquinha Nós aguentamos Aí o império romano Invasões Bárbaras Invasões Muçulmanas Mas é o que eu vejo Assim de muitos Padres Assim né Os caras parecem Que não querem Homem na igreja Só querem mulher Porque Pra esses padres Lidar com mulher É mais fácil Né Não é Mulher Mulher acaba exigindo Menos da Da capacidade De liderança Deles Essa é uma impressão Que eu tenho Né E aí Aí como é que nós vamos Lutar contra os islâmicos Com esse bando De mariquinha Não tem como É isso aí Vamos começar A fazer Nossas cruzadas Aí Sacanagem É Então Vamos terminar por aqui Essas perguntas Foi do ESC Qualquer coisa Tá aí embaixo Quiser Que a gente Responda A sua pergunta Então é isso aí Obrigado por ter Escutado aí Dá aquele like Se quiser Para dar uma força E até breve A vacância Foi lit A gas Foi jacking A concierge Foi frio A water A água Que a gente Ba a gente Pulsar I want you to touch me there Just make me feel like I am breathing Feel like I am human And I was dancing through the night And a vodka and a surprise A glimpse of the silhouettes It was a night that they never forget Touch me, yeah I want you to touch me there Make me feel like I am breathing Feel like I am human Touch me, yeah Yeah I want you to touch me there Just make me feel like I am breathing Feel like I am human Yeah So she sought death On a queen-sized bed And he had said Darling Darling Your looks can kill So now You're Dead Touch me, yeah I want you to touch me there Yeah I want you to touch me there Just make me feel like I am breathing Feel like I am human Yeah Yeah Oh Make me feel like I am breathing Feel like I am human Yeah 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 Amém